Ouvintes, telespectadores, no dobro em srani serahoto, mcnais Jesus Cristo, adome. Ouvintes, telespectadores, no dobro em srani serahoto, mcnais Jesus Cristo, adome. Ouvintes, telespectadores, no dobro em srani serahoto, mcnais Jesus Cristo, adome. Ouvintes, telespectadores, no dobro em srani serahoto, mcnais Jesus Cristo, adome. Ouvintes, telespectadores, no dobro em srani serahoto, mcnais Jesus Cristo, adome. Ouvintes, telespectadores, no dobro em srani serahoto, mcnais Jesus Cristo, adome. Ouvintes, telespectadores, no dobro em srani serahoto, mcnais Jesus Cristo, adome. Ouvintes, telespectadores, no dobro em srani serahoto, mcnais Jesus Cristo, adome. Ouvintes, telespectadores, no dobro em srani serahoto, mcnais Jesus Cristo, adome. Ouvintes, telespectadores, no dobro em srani serahoto, mcnais Jesus Cristo, adome. Seis, telespectadores, mosquira, s res аrani serahoto, mcnais Yes druk, adome. A gente não tem que ver o mundo não se espelha. E o momento de ser triste e o momento de ser triste. O momento de ser triste, é o que todo o mundo faz com a consciência. E o que não é só, e o que não é só. É bom dizer-vos. A grande esperança é morrer. A gente tem a ver o diálogo e conversa com Jesus Cristo. E o Evangelho de San Marcos capítulo 10, versículo 10. E o Evangelho de San Marcos capítulo 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 10.